Boa. Senhoras e senhores, vamos então chamar aqui o nosso convidado dessa noite. Quero que vocês recebam com fortes aplausos o nosso grande convidado dessa noite. Senhoras e senhores, com vocês, Lujani. Esse é o teu lugar, Lujani, fica à vontade. Muito obrigado por ter vindo para a nossa grelha, muito obrigado por ter se disponibilizado. Queria do coração dizer que, porra, o avô Rocha é muito fã. E só para complementar aquele homem que estava a fazer, que é falar da cara não combinar com o nome. Ele também é outro, que a cara não combina com o nome. Ele é o Gilson. Também é outro que não tem nada a ver, né? Assim como o Richa, o avô Rocha tem nome bonito e a cara não facilita muito. Ele também, mas as tranças, já que com um arancinho de Betinho, né? É só trança, ele manda avisar um bom escovinho. Vai ficar estranho, vai ficar estranho. Ele é o Gilson Miguel, é meu puto. Meu puto, muito obrigado. Porra, me cobrou quando estou a grelhão e que é meu puto. Eu me sinto bem mais velho, porque você está pensando que eu sou boa criança, não. Eu sou mais velho, puto esse nenga de 97. Só tem 27 anos. Dá para te mandar, meu nenga. E você tem sorte por nascer na Mangueira da Mayanga. Se fosse do Sambila, não ia chegar nos 23. Essa hora é uma homenagem mesmo e acessou nas redes sociais. Porque ele já não ia estar aqui. Mas é da Mayanga, Betinho, e isso é muito bom. O Lujano está com 11 anos de carreira. E é muito bom ver que alguém com 11 anos de carreira, pô, a carreira está ali e sair bem. Porque dizem no mundo da arte, são pelo menos, preciso pelo menos 15 anos para você, de fato, começar mesmo a fazer sucesso. E ele, com 11 anos de carreira, já teve muita música de sucesso. E meter aí, por acaso, duas que vocês devem conhecer, né? Só que elas duvidaram, duvidaram, todo mundo conhece, né? Estão tímidos por quê? Não conhecem. Colhe a boca. Estão assim, bem quietos. Estão bem tímidos. Reginaldo, meto só um cheirinho para ver. Estão bem calados. É inveja. Você não conhece essa música? Tira já, tira também, senão depois do YouTube vai quê? Vou perder dinheiro. Dinheiro vai entrar no bolso dele. Não pode. Deixa muito criança para começar a ver dinheiro. Por isso é que o preto show que fica com todo o dinheiro dele. Quando você crescer, ficar mais velho, vamos dar o dinheiro para aguardar, é? Não, mas é muito bom. Alguém com 11 anos de carreira, ele, acho que tinha só 16 ou 15 anos de carreira, já começou até as primeiras músicas a bater. É muito bom. Diferente do Richa, mais de 20 anos, está sempre a experimentar. Está vendo se vai dar certo, está vendo? 20 anos de carreira, deve estar vivendo o que faz, mas não, está vivendo é carro. Motor em dia, conduzido por uma mulher. Sempre no amarro. Quem quiser carro, depois fala com o Richa, ele vai dar o número. E para quem tinha dúvidas, se eleguei, porque eu tinha essa dúvida por causa das tranças, né? Ficam na dúvida se eleguei ou não. Lhe perguntei. Não aceitou me falar, mas porra, essa tua trança me mete em boas dúvidas, é? E depois das tranças, esse bíblio onde compraste, não tinha de homem? Ah? E o Lirio engrossou, fuz agora aqui. O que é que eu digo? Fala bem, caralho. Não, 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 não. Isso é uma t-shirt masculina. Isso que te falava na vendedora, né? É mesmo assim, quando eu fui comprar, a boca satanita me falava a mesma coisa. E tem um som que ele diz, tem um som que ele diz. Fui, fui, mano. Deus me mostrou a padaria. Deus me indicou a padaria. Mano, Deus também, tipo, não indicou só a você. Indicou também no Richa. Só a puta do pão. Depois pão brilhante. Deus é fudido. Está vendo assim? Pô, você não está rindo, está da raiva, né? As pedras mesmo aqui não estão boas. Numa entrevista, ele perguntou quem são os ídolos dele na música. Ele, ele... Numa entrevista, ele perguntou quem são os ídolos dele na música. Ele disse que não tem ídolos. Tem apenas referência, mas ídolo, ídolo, ídolo não. Por que isso não é falta de humildade? Não tem ninguém que faz uma arte e não tem ídolo naquela arte. Todo mundo, sempre quando começa, quando está a fazer uma coisa, segue os passos, idolatra alguém, tem alguém mesmo como aquele, mesmo é o que é dele. Mas o gajo comum não é humildade, não tem um ídolo, tem uma pena de referências, porra. Tem que ser mesmo humilde e dizer... Eu, por exemplo, estou aqui, vou dizer, na maior humildade. Não é por ser mobrada, não. Vou mesmo dizer do coração. Eu estou aqui, eu sou o ídolo do Richa. E agora? Quantas referências, quantas referências. Isso é uma coisa que às vezes muda. O avô Rocha começou a fazer o humor bem mais recente do que o Richa. E eu, não sei o quê. Mas a referência dele era o Richa. Quem viu o avô Rocha no princípio, sabe que a maior referência dele mesmo é o Richa. Mas como as coisas aí mudam. Hoje o Richa, a referência dele é o avô Rocha, caralho. Hoje ele é pupilo, virou bailarino do avô Rocha. Estou puto, está saindo bem, está vivo bem. Vamos lá postar, é a Rocha. E tem uma cena que aconteceu também. Ele disse que a música dele é, fez mais sucesso, é mais sucesso que os oito álbuns do Prodígio. Mano, é assim também. Do nada mesmo, é, quer se explicar aí na esquadra, caralho? Quer se explicar o quê aqui? Hã? Fala. Não tem explicação. Não, porque ele fala muito à toa. É por isso, pode ouvir mesmo reclamam e ficam a falar quando fuma, não bebe. Não é à toa. Está misturando a lhamba com bebida. Depois vai, não. Mas, hã? Essa merda do sumo que te meteram aí, está pensando assim, só. Esse é o sumo. Não viu o gin que você falou, aumenta álcool aí? Ou não? Não consola. Então, cheira. Para falar à toa, sim. É o pô, né? É só para informar que eu não consumo álcool. Viram que eu falei que ele se droga, cheira a pôr, fuma a dhamba? Você está a desmentir álcool? Está vendo? Eu estou falando que ele cheira a pôr, fuma a dhamba, mas eu não consumo álcool. Porra, fumar a dhamba, tudo bem, mas álcool, álcool não. Não faz isso, porra, mocota. É tão bom. Não sabes o que perde. E o Luhani é da Benga Boys. Benga Boys é a produtora do Preto Show, né? Todo mundo deve conhecer quem é o Preto Show, quem é qual a produtora. Mas só que, ultimamente, o niga está se sentindo muito no escanteio, está vendo, né? Está tipo o Preto Show, lhe dá um bico, fica aí de lado. O Preto Show está apostando no G. Belé. Agora é só G. Belé, nos Benga Boys é só G. Belé, G. Belé. Niga, ele não está mais bater ficha de raiva. Já não está a ver jogo mais. O Itavê, porra, aproveitou nenhum fato, nenhum contrato. Tudo é só G. Belé. Não é assim, calma. A vida é feita por faz. Ele agora está apostando no desporto. E você não sabe jogar bola. Ou sabe? Sei, sei. Ah, como sabe, faz assim. Amanhã, ao meio-dia, traga a cópia do BI, duas fotos. Vou te meter nas colheres do cambodos de Malanjo, está bem? Está a rir. Qualquer é tratar o novo bilhete que tem desacetando? Hã? Tem que fazer esse, mano. Mas é fudido, oi. E o mais fudido mesmo, porque ele está sentindo que o Preto Show mesmo lhe metou bem no escanteio. Não está a lhe dar mais confiança. Mano, ligou no Preto Show para lançar em novo o som. No CEO, mano. Ligou. Alô, velho, Preto. Eu como? Eu, Luhani, velho. Tenho uma ideia aqui do novo Benga. Vamos lançar. Eu, você e a Chelsea de Norá. Até rimou, né? Vamos lançar. Eu, você e a Chelsea de Norá. O Preto Show lhe perguntou. Quem te deu o meu número? Vocês estão muito lentos hoje, porra. Mas, bem, eu vou chamar aqui o próximo grelhador dessa noite, senhoras e senhores. Se calhar com ele, vocês vão rir mais. Porque, porra, estão me fazendo sentido que as minhas pedras não estavam boas. Então, vou lá no banco, beber mais duas e refletir no que eu escrevi. E, enquanto isso, senhoras e senhores, com vossos aplausos, avô Rocha. Isso é você a cantar para o Preto Show. Papá. Papá. Papá, papá. Papá, me ouve só. Oiê. Pra ver o quanto me dói. Uh, uh, uh. Cada foto que tiras com esse puto gibelê. Papá, não podia fazer isso. Principalmente comigo. Ô, pai. Foste traído. Tô pai é tipo puta. Foda com quem tá se bem. Não lhe leva malha à toa. Tô pai, visionário bignelo. Te usa, te usa. Gibelê. Novo filho do Preto. Nunca te meteram fato. Mas ele. Pinguê. DJ Teuê. E você tá pensando tudo vai terminar no futebol. Não. Novo músico dele. Agora você é que se procura aí jogar bola. E você que não sabe. Se foda este. Continua só trançar. Fazer teu mambo a solo. Você não deixa de conta que Chelsea de Noura te mandou foda esse mambo. Tá faltando seguir mambo dela. Aquela amida sempre teve vixe. Tá entendendo aí? Agora você tá vendo que esse mulher tipo não tá doendo. Preto não pode andar sozinho assim. Só comi outro. Você tá sentindo? Eu era gatuno. Eu não quero te prejudicar. Eu fui gatuno. Escuta. Porra. Fui gatuno, meu puto. Tô vai gatando. Só pra dizer que eu sou. Eu sou um fantel, né? Não, não me burla fila da puta. Tô telefontando. Bob, onde é que estás? Bob, onde é que estás? Bob, meu assistente. Dá só o meu telefone. Vou fazer uma foto só. Ele é um dos meus ídolos. Bob, telefone. Bob tá perdido fila da puta. Tavam distraídos ao comer cabrité. Quando a da tua mãe. Escuta mesmo que eu vou te falar fila da puta. O gato não deixa de roubar, mas não perde a habilidade. Toma teu telefone. E senta. Senta. What the fuck? Agora é fuck. What the fuck é a música do Tocota. Entrega aí no Bob. Tá distraído, tá bebendo à toa. Fica atento. Tenga tudo no terreno. Senta. Pra você saber bem. Senta. Senta aqui pra você saber bem. Boa de risca a risca. Quando tavas com preto. Era tudo napa. Agora que voltaste no alfabeto do bairro. Linha tá parecendo. Fodeu. Confiaste muito no preto. Falhaste. Tás a ser fatigado. Preto show nunca foi no estádio. Nunca. Mas pelo Gilberto faz. Sei quem. Não tem problema. Um moço desse. Estamos a meter Luhane. Querias dizer alguma coisa que tenha a ver com a lua? Não. Luhane. Nenhum problema. Metemos só. Gibele. Veio preto show. Aposta. Você. Toda vez que tiveres com preto show. Só sentaste no banco. Preto show. Dois meses que tá com Gilberto. Já assinou no banco. Não é cheio. Você que tá burro. Talento é teu. Você sabe que tô velho também. Eu sou insistente. Poporô. A dança do poporô. No cântico mesmo. Esse poporô não é nada. Só que ele já é o bengaroso. Tudo cuia. Preto show sempre que te gostei. É normal. Seja mesmo sincero. Qual é a letra do teu pai. Que te cuia. Que assim te entra mesmo. Realmente ele. Falou aqui algo. Que eu tinha a ver. Ele só canta tudo. Já que tem a ver com a popor. Tudo. Que tem a ver com a popor. Agora nesse momento. As tuas noites. Estão a ser. Amarguradas. Perdeste core. Sim. Lançaste um novo som. Venha. Põe aquele novo som. Quando ele diz. Se vence. Põe. Para. Você falou essa música. Queria já fazer. Nos fizeste entender. Que é para o mamboa não. É para o preto. Que já não está tendo. Está entendendo não? O preto. Que já não está tendo. Você quando estava no bengar. Foi bom. Não negaste vir. Esse não tinha negado vir. Agora já está. Desde conta que o disco é solo. Agora vai andar em dia. Entende? Seja só sincero. A relação está boa com o papi? Está. Porque você é educado. Filho da puta. Mas ele te esqueceu. Continua embora transar. Fica nosso amigo. Manda foder. A vida continua. Daqui a nada também. Gilberto vai espumar. Filho da puta. Fica atento. Filho da puta. Corna da mãe do teu produtor. Luganes. Única coisa que ficou. Que veio da Benga Bois. Isso já grife. Outros grife. Tais tipo. Você não viste já como aconteceu? Se a quatro pedro pegou no espeluca. Aqueles também espeluca tem que vir aqui explicar. Lhes levou na Europa. Só lhes pagou tênis. Mildos agora estão na samba. Estão ver. Fum. Depois de na samba. Depois querem voltar a estudar. Estudou é tipo feitiço. É para saber de criança. De mãe velha vai ficar maluco. Fica vivo, filho. Big Nelo usou o SEF. O SEF foi visionário. Basou. O SEF não acertou na vacalhar, hein? Young W. Utilizaram a noção. No quem? No Big Nelo. Ele disse. Meu filho. Você não vê Big Nelo. Todos que ele usa. Meu filho. Meu filho. São assim. Uns acabam mano. Pergunta no Fábio desse. Como é que ele aconteceu? Filho dança. Dançou, dançou. Agora onde é que ele está? Nem os toques mais entram. Toda a relação deles espumou. Com a mulher deles espumou. Com os amigos deles espumou. Ele agora está sozinho. Não está levando o disco dele a solo. A amizade dele a solo. Quando viaja já não publica. Você é. Para não acabar da mesma forma. Que assim? Fazer barulho, filha da puta. Oh, eu nem que te trouxe. Bailando de merda. Oh, na boca. A cara do teu patrão, cão. Pode ir com a tua bolinha. Me deram dinheiro. Vou de Ango. Você não é nada. Eu posso simular no I do Ango. Tipo o carro é meu. Senhora atrasou. Enquanto sou inormais. Eu ir embora. Agora só porque estou andando no teu carro. Não estou vendo. Quer ficar mal. Quer falar desse e desse. Agora vai. Roche proxa. Se fosse nos Ango. Só conforme estou aturando. Não fica mal. Estou amando. Então, Lohan. Você também é assim. Você nos fizesse roxar. Você. Hoje aqui só não está cheio. Porque já sabem que você não tem polêmica. Você que é artista. Tem que ficar tipo pai e profeta. Ofenda as mães. Da beleza. Luta. Gerilson. Fai em um braço. Quem? Você também parte uma coisa. Porra. Estás muito completo. Filho da puta. Você não ora. Oi, oi. Oi. Xê. Roubei teu telefone. Te devolvi. Filho da puta. Vai sentir um mambo. Vai. Viaja. Simula uma vez. Parte braço. Não vejo que eu tenho confusão. Tá fingindo tipo não conheço o mundo do feticismo. Não. Também não conheço mesmo. Por isso que tá assim comigo. Tá me um cochei igual. Eu vou te falar a verdade Você anda comigo na cidade Todos que vão te saudar, combinaste com eles Eu não, eu ainda me falo Adreito, continua Mas estás a ofender muito O país está mal, filha da puta Vos dá um discurso Eu só vou te falar bem, mas vale a pena eu ofendo A tua mãe está bom A Wic que te ofende, já está a te matar Então Não é porgar, você aceita à toa Te falar em que é pra vir No vídeo cotinho eu levou a peito Você aceita à toa Que nem é pra vir, por isso é que nós Às vezes te pagamos embora Pra você não lutar Agora, ei, aceitei como? Nem aceitaste Nós te chamamos aqui como não tem problema Pra te criar problema Problema Estás a pegar pesado Não, tem que ter problema, porra Oh, faz um vídeo assim, mula, choro Você conhece Parson? Não, não conhece Aquele menino que cantou Voltarei Que chorou Zulega chorou Voltarei pra você Vai no programa, chora Eu perdi noite no estúdio Comprei o choro Simula Quando te chamarem pra isso Porque aqui é Angola Chora só Basta sempre um programa pra ir Te chamar pra explicar o choro O choro É aí onde você explica Não, tô simulando Você não viu de Chetequela Lhe chamaram pra explicar Como é que aquela moça entrou aí Estratégia de Marte Mas nós deixamos sempre o trabalho Falar mais alto, né Muito mais do que as polêmicas É, Angola, trabalho não funciona Então o pai antigo combatente Lutou Só agora que estão lhe pagando Tá mesmo falando Deixamos o trabalho Funcionar Você tem Bué de hit Bué de hit Bué de som a bater Põe aquele som Que lhe lançou Não, aquela parte Tô na moda Dizem tô na moda Não sabe que não é menina Dizem tô no do, já Tão pediu pra parar Bué de hit Você é drogado Você se droga, filha da pôr E tô te falando Se mesmo cê desligam Cê se droga E você quando se droga Canta bem Porque tu não muda Você só Você é da beleza Só se entendendo As coisas em comum Você se droga Um canta bem Um canta mal Porque da beleza Se droga Agora disse Vou me retirar do Kudur Não vai se retirar Da beleza Cê não tem mais letra Simular Sei que só vives da música Só vives da música Né? É, e onde morres Eu quando morro Não dá certo Esquece Vou voltar a roubar Pra morrer já Porque tava a matar Agora você tem talento Só depende da música Né? Sim Só depende da música Sou estudante Ou seja Sou formado Em administração De empresas Né? Sou estudante Universitário Certo Você pode ser Que boa coisa Na Tuga Você é garçom Tô currículo Não vale Essas relações Que o nosso país Tá começando a ter Com estrangeiro Não Deviam é Buscar relações Que a nossa formação Aqui deve ser aceita Lá Com a mesma categoria A mesma nível Você é assim lá Nem ensino médio Tens Pre-classe Nem chefe Onde vais começar De novo Olha Você é assim Na Tuga Só tava fazendo Quinta Na Bersca Quarta Na Alemanha Terceira Na Espanha Nada Porra Analfabeto Olha ele mesmo Sugestão De não sei o que Qual é gestão Jeriqueiro Lá você garçom Pega o notor Certificado Deita Vão te pedir Traga certificado De refugiado Que te permite Trabalhar aqui E criar as condições Único certificado Que fora do país Você que estudou Boa aqui Vale É certificado De desempregado De refugiado Oh Tá falando não Liga no Skype Vai te explicar Tá pensando em pouca coisa Tá isso ou fora Boa aí Deuí estão aí fora Liga no Skype Vai te perguntar Qual é o certificado Que ele mandou lá Isso depende muito Das condições De cada pessoa Nós estivemos lá E não foi na condição De refugiado Foste como artista Estavas com o bengaboiz O CS de Norate Agora que te deixaram Chora Vai emboajar Já não te deixaram Relação com a boz Pumão Mesmo preto show Só tá bengado já Mais seis meses Seis meses E só que preto show Meu Deus Big Nelo Quando era jovem É preto show Big Nelo She Preto show Tem sempre um novo talento Pelo usar Pergunta no Godzilla Irmã 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 Bengaboiz Preto show Agora vê o Luhano Vai explicar Vai ser a tua vez Mas não quero estragar A tua relação com o papi Tá mora bom Deixa Filho do Zua Filho do Zua Agora no bebidinho dele O preto Vamos nos encontrar na agenda Que ele é do Golfo Só que é tirar um balo Tô velho Tô velho Ê puta O Zab O autor dele tá aguentando bem É muito neném que ele adota Adotou mais Gilberto Do bairro E o miúdo agora Que tá lá Do tabu É de foto 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 Fica gordo Se esse miúdo Não conseguir cruzar Culpa de preto show E o preto show Tá usar País E vou te falar mesmo já É jogador da nossa seleção Não é só do Petro Avisa no teu pai Se o Gilberto Ficar gordo Fodeu Tamo ir na casa dele Mas toca Acabar já Acabar Não tem mais nada Não tem mais Cala a boca Calma Você mesmo assim Bem usado Foi fazer Coisa do BP100 Você tá pronto Você com aqueles pais Do Danji Rei Tá desigual Esse bino Quem te passou O BP100 Ligou mesmo Você perdeu Tua página A página estragou Lá disso Recuperaste Mesmo O BP100 Ligou Corte é esse Esse país Não quer qualidade Esse país Só quer quem tá disponível Com esse teu contrato Esse país Só quer quem tá disponível Meu irmão Por isso é que Banza Antes lhe perguntaram Quem ser presidente Ele veio Quero, quero, quero Esse é perigo Não sei se lhe fizeram Que miúdo Tá bem quieto Se encontrei com ele Ih Já usa óculos E tá em dia Então Lohane Não tem mais nada Pra falar Força Humido Com muito talento Mas uma força Para um Pessoal Muito talento Talento único Você Alisson Pajão Anderson Mário Buton Tão puro Só te dê teu telefone Porque vi que tem ID Se não Tô lutar como Android Tô passar mal O Ricardo Tá aí Me prometeu o telefone Nunca mais viajou Também tô desconforto Em um baile Deportaram Não falaste Nunca mais viajaste Boa Se viste com Ah Boa Você com Meu baile Ele Faz favor Eu não Pra não falar De ti E não saberem Que é você Que eu tô falando Dá cinco mil aí Pra trazer Se não se fodejo Vou falar Quem tá fazendo Opa Me dá dinheiro Pode me chamar Tipo bandida Eu vou Bem Obrigado Lohane Obrigado E a líder Teres vindo Pode sentar Senhoras e senhores Esse foi o meu time Uma forçada palma Pro Lohane Faz favor Recebam Pra este palco Richa Gago Uma forçada palma Pro Richa Faz favor Eu não te falo Ter respeito Esse É que vai te faltar Respeito Quer 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 dançar Comigo Comigo É uma rocha Vem assim Vou começar Já a te explicar O avô rocha Não foi Direitamente Ao ponto Encoxa Levanta-se Um instante Senta aí Assim Polêmica Faz parte Do work Se você Pensa Cantar Sem polêmica Nesse país Você é zero Tá sem entender A tua vida A tua vida Já fodeu Jib Ele veio tirar Teu sonho Você tá Bala sozinho Tá E a Chelsa Mandou uma Mixtape Lidera Um Getúr Você tá Na forma Sai Não sai Vem Não vem Boi de puxinho Caralho Boi de olho Maná na cabeça Filha da puta Tenta Fuma Lhamba Não dá certo Meu irmão Se vende Faz uma merda Fica mexendo Faz tipo Eu tentei Se pacular Algum lado Deu bandeira Mas não tô Desistindo Tô na fé E o caralho A minha vida Tá a andar Tás a perceber Porque na merda Não volto Porque eu já tô A provar duas cores Já provei a escuridão Agora tô a provar A clareza Filha da puta Porque não É Fujo polêmica Cunha da tua mãe Xê Tu põe quando Cunha tua mãe Não fugiu a sensação E você que quer fugir Polêmica Esse país é de barulho Tá aqui do lado Eu sou mesmo Ali criticar Bêbado 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 Ele chamou Isso já é uma preocupação Pra mim What the fuck Senta aí Filha da puta Porra Tens mais sucesso Do que eu Se falando do meu paculo Tens mais impacto Do que as tuas músicas Caralho Não pode Porra What the fuck Isso Me tira a puta Do banco Fiquei nervoso Porra Tão que te explicar Os teus problemas Você não pode ser Um encurralado Na Banga Boys Criar um pânico Com o Preto Show Você escreveu Uma música Preto Show E a Samu Ralph Tás na mesmice Vai na televisão Reclama Direito de autore Fadegaste o box Aí começa A tua polêmica Primeiro som Que já Tentou bater Se você mandar De novo Só assim Pá Meu novo Banga Vai bater Porra Filha da puta Boa voz Canta o caralho Só teu pai Que tá ouvindo Porra Que falta de respeito É esse Vamos simular Só Que hoje Também tô na grelha Ladilson Vai me mandar Só Quatro barras Vai Me fala Porra Obrigado pela oportunidade Rixa Não O Rixa Pra quem já viu Aqui a grelha Sabe que eu e Paulo Agostão Boita Chegar o Rixa Grelhar o Rixa Na verdade Por quê? Porque sabem Carne de porco cuia Mano Grelhada mesmo Cuia pra caralho E depois Pra grelhar o Rixa É complicado Você não sabe Se vai lhe chamar De gordo Se vai lhe chamar De feio Se vai lhe chamar De paculado Você fala Vou lhe instigar De quê? Tem um boi de assunto O grelhada Tinha que ser Hoje é ele Mas o assunto dele Mais recente É o paculado Rixa agora Nosso amigo latão Ou não O Rixa é degradê Depende da semana Tem dia Que o Rixa Vem escuro Não é assim E calma só Eu quero te falar Mas o Rixa é mobiliado É mobiliado Tem um boi de assunto Tem um boi de mambo E quando você vai agredir Alguém que você conhece bem Às vezes é difícil Porque tem um boi de assunto Você não sabe Se vai falar de qual Por exemplo Quando nós fomos pra Tuga 2016 2016 A primeira vez que fomos pra Tuga Chegamos no aeroporto Só o Rixa Falar com a moça do aeroporto Quando chegamos Foda-se Tu és uma gacha Do cralho meu Foda-se Nem me falas disso A mãe falou Senhor Senhor Ainda estamos no 4 de fevereiro E ele Ah não Desculpa E ele fez O último O Rixa recentemente Fez pedido Fez pedido O Rixa mantido Vive com mulher Ele saiu da casa Dos pais Não Na verdade não foi assim Ele não saiu da casa Dos pais Os pais é que Abandonaram em casa Preferiam não viver mais com ele Mas agora vive com mulher Ele fez pedido E no pedido Ele passaram uma multa De 300 mil Ele falou Mas como? Só não pulei janela Quando você engravida Antes do pedido Não te passa a multa E ele não engravidou Antes Ele perguntou Mas como? Só não pulei janela A multa de 300 mil Ele falou Não Essa não é multa De pular janela Essa aqui é Dando os morais Pela nossa filha Todo dia que acordar Até que te vê Eu só fiz essa merda Para mostrar Que eu tenho um conteúdo As barras Que me lançaram Se te mandaram Te invadar zero À esquerda Não queria Nem o impacto Conforme criou a cor Se preocupa Lujano Você está Tipo a estátua Do pensador Não circula Só movimento Estás preocupado Onde é que está A barra Investiga mais WWX vídeo A corpa Não é minha Que está em cima E lá pouco Filha da puta Sim Você confia Da minha horta O teu primeiro passo Foi no meu local De invento Até hoje Estás colado A tua sombra Fica com dúvida Assim mesmo No sítio certo Ou errado Porque o corpo Onde está Está estático Só movimenta Quando bebe água Dá um golo Na água Caralho Porra Peço desculpa Mão duplo Sentido Outro nível Isso não é avó roxa Que grita Cona da tua mãe Não Não consigo Falar isso Mas falei Porque o demônio Usa em 3D Porque não é normal Porra Tens quanto tempo De carreira De lá pra cá Já há 4 anos Nenhuma polêmica Precupa-se Primeira vez Pra mim Sentiu que Depressão Não é passar fome Eu fui nem presidente Quando as tropas Me caíram Eu entrei Depressão Entendi O que é a sensação Do estado maior Porra Vem a bolsa E pegou os jogadores Nem o bisno dele Pra matar bem os jogadores Num sentido Que ele não percebe Ele atirou no BPC É banco dos velhos Como o bisno Era pra ti Estava islento O gibelé apareceu Porra Vai ter músico Caralho Sempre a competire E na nas denhango Tamo no mesmo nível Filha da puta A diferença é só nas músicas E eu tô nas piadas Tô melhor que tu Isso é desespero Pessoa que tem mais de 3 milhões Na conta Canta sorrir Você tá espremer sentimento Banga Boys Até quando? Você não faz do circuito familiar Da Banga Boys Achei o sapão Getúlio Você é o sapão que biona Nota-se que já não estás Aguentando minhas barras E olha lá Dilson Não tens de dar conta Que o outro tá sofrendo Você não merguita Time 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 Mais aplausos Para os meus engredidores Senhor e senhores Mais aplausos Mais aplausos Mais uma vez agradecer O Luhani por ter se disponibilizado Para isso Deu para ver que o homem sofreu Foi sofrido Acabou, é? Acabou É Quero só passar um recado Lá para casa Você quer nos assistir Vem nos assistir ao vivo Estamos todas as terças No Bar dos Colossos Aqui na Vila Alice Por trás do Macarenco Junto ao Banco do Sol Vem nos assistir ao vivo E não esqueçam De solicitar a Django Juice Ou de visitar um dos estabelecimentos No MDC Park No Bela Shopping No Shopping Clamba No Shopping Nova Vida No Shopping Fortaleza Temos lojas O número também está a passar aqui embaixo Sumos, batidos Frutos Verduras Vou falar já estou Verdura não Lá não é loja Queria falar Salada de fruta Tostas E todos os mambos Vai para lá Django Juice Ou então Pesquisem www.chumissime.com Bom Como o espaço na grelha O nosso espaço É um espaço Que o convidado também tem em voz É um espaço Democrático Senhoras e senhores Com vossos aplausos Tens a palavra Lu Rani Obrigado por me passar a palavra Eu não sou Não sou de falar muito Mas gostaria de Corrigir aqui Alguns abusos Fizeram Eu acho que Primeiramente As pessoas olham Para o Prédio Show Na perspectiva Que tem o direito De olhar Mas já eu olho Numa perspectiva Diferente O Prédio Show É uma pessoa Que entra na vida Das pessoas Com o objetivo De somar E Tanto para ele Como para quem Ele quer ajudar O Prédio Show Já ajudou a mim Como tantos outros artistas E posso dizer Com propriedade Que 60% Ou 50% Da classe juvenil Que faz música Em Angola Teve a mão do Prédio Show As pessoas não sabem Porque não estão Diretamente ligadas A ele Eu sou muito grato Hoje eu vivo da música Graças também ao impulso Que ele deu A minha carreira E só para contar E só para contar aqui Uma história Muito pertinente Em 2021 Ou seja Em 2020 Que foi a época Do Covid Que foi uma época Muito difícil Para nós artistas Eu não sabia Como sustentar A minha carreira Eu vivia de música Eu terminei A universidade Em 2018 Mas não Trabalhei na minha área De formação Me dediquei em música Em 2020 Quando entramos Para o Covid O Prédio Show Ou seja Antes do Prédio Show Eu tive propostas Das grandes produtoras E bons empresários Da música aqui Mas o Prédio Show Foi a primeira pessoa Que apareceu na minha vida E colocou proposta E ação Ele ligou para mim Assim às 3 da manhã Olha Lujani Vamos abrir a Banga Boys Vou colocar a ti E a Chelsea Já tem o teu no beat E vamos fazer acontecer Olha Eu disse Ah Cota Moe Estamos aqui com a pandemia Ele disse Ah não te preocupa Vamos fazer acontecer E fizemos acontecer Trabalhamos em músicas E em vídeos Que tiveram alta rotatividade Em rádio E TV E isso numa altura Que eu não conseguiria Sustentar a minha carreira Ajudou-me muito E era numa altura Que o meu filho Estava para nascer E eu digo que Eu não tenho Não tenho O Prédio Show Tem defeitos e qualidades Como qualquer ser humano Mas não tenho muitas críticas E posso dizer que Desde que eu comecei A fazer shows O Prédio Show Nunca me cobrou Nenhum por cento Do meu cachê Eu faço shows Faço shows Isso não se diz Mas o meu cachê Atualmente são 500 mil Coasas Também É devido Com pessoas Tenho a minha equipe E tudo mais Nem sempre sobra Devido As circunstâncias Econômicas Que se vivem em Angola Porque hoje em dia Com 100 mil Coasas Já nem conseguem Fazer tanta compra Nem com 200 mil Coasas E independente De que estamos a fazer Tanto cachê Ainda assim Conseguimos estar assim Então é isso Acontece esse desequilíbrio Mas está tudo bem Está tudo bem Graças a Deus Quanto a minha mãe Na Chelsea Não há nenhum tipo De competitividade Somos irmãos E eu sou muito grato Por ela ter Ascendido Muito mais do que eu E no momento Que ela lançou o álbum Contou comigo também Fizemos uma música Que é um tema Que obviamente É um dos sucessos Do álbum dela E eu sou muito grato E eu faço Cachê com isso Só para dizer Que não passo necessidade Graças a Deus Porque a música Me sustenta Então E eu gostei muito Da vossa intervenção E também Eu pude tirar também Alguns proveitos Do que vocês disseram Obviamente eu toco um benga O benga é homem De oportunidades E corre muito Eu também tenho Que estar na mesma corrida Não dormir Isso é muito importante E eu fico muito feliz Por saber Que o vosso stand-up comedy Também é interventivo Ok E isso ajuda Tipo jovens como eu E assim Acredito que aqui Também tem artistas Que também vão olhar Na mesma perspectiva E eu sou muito grato Se calhar Se eu estava a correr A 80 Agora eu vou correr A 140 Porque Vocês deram Muitas luzes E só para dizer Eu sou fã Sou fã De vocês Uma salva de palmas Por favor Porque estamos Numa altura Estamos numa altura Que o stand-up comedy Começou a ganhar Começou a ganhar Mais visibilidade E temos a nova vaga Eles já são antigos Mas digo a ascensão deles E corresponde A nova vaga Porque outra hora Tiveram escalados shows Tunesas E estão a fazer Stand-up De qualidade Eu tinha Uma mínima noção De que seria castigado Aqui Mas vim E contudo Disse que não sou Homem de muitas palavras Mas já falei muito E muito obrigado E que Deus abençoe A todos estarem aqui Obrigado Boa senhoras e senhores Essa foi a nossa grelha Com Luján Mais uma vez Obrigado Continua nos brindar Com muito Mas muito boa música E vocês continuem A nos acompanhar Assim chegamos ao fim Vão com Deus E em segurança DJ Reginaldo Chuta aquele som Que lhes faz ver Que o dinheiro deles Já acabou Que o dinheiro deles O que é isso?